O Keydrop é o melhor site para conseguir novas skins para a CS, lá tem batalhas de abertura de caixa com outros jogadores, e você ainda pode fazer pre-raid nas suas skins, e lá também tem 7 caixas grátis para você abrir todos os dias. É só colocar o código João Cacá, que você ganha 50 centavos grátis e 10% de bônus no depósito. Hoje não conseguiram, e eu vou mostrar a estatística detalhada para vocês. Então vamos lá, temos aqui a estatística do site Leadify, que ele pegou aqui uma estatística de mais de 3.100 contas, para se basear nessa estatística. Então ele pegou 3.100 contas, que são públicas, e tudo para fazer uma estatística bem detalhada. Eu sei que essa estatística está um pouco menor comparada com o Major do Rio, porque do Major do Rio ele pegou uma estatística de 21.000 contas, o que é um número muito maior, bem mais expressivo. Mas assim, dá para ter uma noção de que também foi uma coisa rara. A gente nota que não foi tão rara quanto o Major do Rio, porque teve muito menos ebro. E vamos dar uma olhada aqui para vocês, né? É o seguinte, aqui no Major de Paris, o que aconteceu? A estatística de pessoas que pegaram o diamante foi 0,3% de chance. Sim, foi menos de 1% de chance de pessoas que pegaram essa medalha de diamante. Foi muito raro, tá? Por quê, né? Eu já explico por quê. O do Gold, que foi 78% das pessoas, então a grande maioria das pessoas, né? Conseguiram pegar o Gold, né? O Gold em si não foi tão difícil, né? E o Silver, né? Foi 22%, né? Então, né? Não sei por quê, pessoas aí com significado aí bater bastante grande por prata, né? 22%, mas mais de 78% aí conseguiram pegar o Gold aí, perfis públicos, né? E tudo. Então, assim, se a gente comparar com o Major do Rio, né? A gente teve bem mais probabilidade, né? Por exemplo, no Major do Rio, o diamante foi 0,1%, tá? Enquanto o Ouro foi 62%, então foi menor, comprado tudo coisa. E 38% de prata, né? Eu acho que foi a medalha mais prateada da história, né? O do Major do Rio, né? E comparado a outros Majors, cara, era muito mais fácil. O Major que tava sendo mais difícil era o Berlim 2019, que foi 8% de diamante. 8%. Depois veio o Estocolmo 2022, que foi 11% pegaram diamante, entendeu? E tivemos dois Majors muito fáceis. Por exemplo, o Estocolmo 2021, né? Que foi 57% e o Berlim 2019, 40%. Então, foram Majors, assim, que eram bem fáceis. Esses dois aqui eu consegui pegar diamante, né? E tudo. Então, assim, foram Majors bem fáceis, né? Que a maioria das pessoas aí conseguiram pegar diamante, né? E tudo. Mas, né? Tem essa questão que muita gente também não conseguiu. E a questão é, por que ultimamente o Major está sendo tão complicado, né? Primeiramente, vamos falar sobre o Rio, pra gente levar em consideração. Por que foi 0,1, né? Porque a gente teve três fases de azar. Não foi uma, não foi duas. Foram três. Não teve fase fácil, entendeu? A primeira fase, né? Que é a fase dos desafiantes, já foi muito azar. Já deu zebra logo no começo. Quem estava vivo na fase lendas? Ah, vai ser melhor? Não. Deu zebra também. E na fase final, que, assim, eu não sei qual era o lunático que ainda estava vivo, mas tudo bem. É, ainda não, também deu zebra. Porque quem, em sua consciência, botaria outsiders pra chegar na final e ganhar mesmo? Eu acho que quase ninguém. Só 0,1% dos jogadores. Mano, outsiders ganhou mesmo. Mano, isso foi ruim demais, cara. Tinha tanta equipe aí favorita pra ganhar mesmo. Cloud Nine, Nave, Heroic, Fúria, né? Mas não, outsiders. É. Então, exatamente, é tipo, o mesmo hippo disse que foi mais raro. E muita gente pegou prateado, né? Inclusive. Porque foi, cara, não foi uma fase de azar. Foram três. Ao contrário do Paris, né? A gente não teve três fases de azar. A gente só teve uma fase de azar, né? A fase desafiante foi uma fase normal. A grande maioria das pessoas conseguiram pegar seus cinco pontos, né? E tudo. O que ferrou foi a fase de lindas, né? Que, bom, essa aí ferrou demais, né? Só pra ter um retrospecto aqui, né? Olha quem se classificou pra fase lá de campeões, né? Monte, Gamer Legion, Apex e Entro de Beat. Só essas quatro equipes aqui, se classificarem, ferrou a maioria dos picks. Aqui, né? Porque a grande maioria das pessoas não colocaram essas pessoas pra passar. Nenhuma, praticamente. Então, tipo... Assim, é claro. Uma ou duas dessas equipes, assim, que não são favoritas a passar. Possivelmente passaria. Isso é até normal, né? Sempre tem alguma equipe aí que não é grande favorita a passar pra próxima fase. Que acaba passando, né? Porque depende do saviamento, várias coisas. Às vezes, muitas grandes equipes acabam se enfrentando entre si. E acabam sendo eliminadas. Então, uma ou duas, né? Que não são favoritas a passar. Geralmente, sempre passam. Isso é normal. Mas só que quatro passar, aí não, né? Aí, simplesmente, não tem como. Isso foi muito azar, né? E quem imaginaria que, por exemplo, o Gamer Legion ia chegar na final, né? Então, tem esse detalhe. Mano, tipo... Já chegar na fase de Champions já era um baita desafio. Aí chegar na final aí, mano... Meu Deus, né? É claro que, na fase de campeões, não tivemos muitas surpresas, né? Que foi a Vitality ser campeã, né? Então, era a grande favorita, né? Também botando a Heroic, né? Eram as duas grandes favoritas. Mas, assim, a maioria das pessoas, com certeza, botaram a Vitality pra ser campeã. Então, de fato, não interferiu muito nos Redondos na fase campeão. Só que a questão é que a fase de Lendas é que ferrou pra caramba. Então, tem esse detalhe. É por isso que só 0,3% aí, né? Que ainda sobreviveu na fase do Redondo de Lendas, né? Que conseguiu aí, colocando a Vitality como campeã. E aí, conseguiu o Redondo de Diamante. Então, se você conseguiu isso aqui, vai ser muito raro. Muito raro mesmo, né? Então, a gente nota que agora não tem mais Major fácil. Agora, qualquer Major é difícil, né? E sem contar o próximo Major, que vai ser um novo jogo, né? Eu acho que não vai ter Major fácil. Talvez possa ser igual o Major do Rio, né? Porque, como vai mudar a engine, né? E tudo, possa se virar um 0,1% aí. Porque, praticamente, todas as equipes vão estar começando do zero, né? Então, não sei qual equipe grande vai se destacar nesse caso. Mas, interessante também saber sobre tudo isso. E, no caso, a gente nota que nas paridades, né? Dos resultados, né? O Estocolmo 2020 foi o mais fácil de conseguir, né? 57% conseguiram o Diamante. Comparado, esse aqui foi o segundo Major mais difícil da história, né? Então, é difícil. E, outra curiosidade aqui sobre o Major. Como a gente teve 19, né? Majors, a gente tem aqui os representantes de cada um dos países, né? Então, a gente nota aqui que, por exemplo, o Brasil ficou em terceiro lugar como pessoas diferentes que representaram o Brasil, né? A gente teve 45 pessoas que representaram o Brasil durante 19 Majors. Então, muito interessante, né? A Rússia foi o líder, né? Com 52, a Dinamarca em segundo. Com 47, o Brasil chegou muito próximo. Estados Unidos com 40, a Suécia com 39. Então, bem legal, né? Então, a gente nota aqui, inclusive, tem alguns países aqui que tiveram uma participação, né? Como Chile, Macedônia do Norte, Grécia, Hong Kong, Portugal, né? Eu acho que foi o Fox, né? Que foi participando mesmo, né? De Portugal. Então, é bem interessante. A Argentina chegou a 4, Jair chegou a 4 participantes. África do Sul chegou a 6. Interessante. Mongólia, né? Chegou a 9. Cazacistão, 11. Cerve, 3. Bacana, né? Essa estatística aqui, né? De todos os representantes de todos os 19 Majors de CS. Bom, mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo, tá? Mostrar pra vocês algumas estatísticas sobre a medalha. E deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acham sobre a próxima medalha. Será que vai ser mais fácil ou mais difícil no CS2? Mas é isso, galera. Valeu, até a próxima. E fui. Tchau.